Gente, e o fim de semana, hein? Muita coisa aconteceu, né? Teve gente até que reservou tempo pra participar de atividades físicas, saiu de casa mesmo. Foi o que rolou, né? Na corrida do Up Vida, né? Que tava celebrando a vida, realmente, literalmente. Evandro Amorim foi conferir de pertinho e conta tudo pra gente. Logo cedinho, uma multidão se reuniu na quadra poliesportiva ao lado do Memorial Teutônio Vilela, na praia de Pajussara, com o objetivo de celebrar a vida. Todos receberam uma fita amarela, que tem um significado bem especial, o amor à vida. A gente tá fazendo atividades voltadas já com integração através do esporte e interação entre os alunos e participantes, bem aberta ao público. Quando a gente tem corrida, atividade funcional na areia e a hora de zumba. Andréia acha importante a conscientização de todos, por isso, desde cedo, incentiva a participação da filha Catarina, de 5 anos. Ela sempre tá nos eventos comigo, pra, de pequena, já aprender a qualidade de vida, ter o amor à sua vida também. Por aqui, ninguém ficou parado. Atividade para todas as idades. Além, é claro, da aula de zumba, da corrida e do treino funcional na areia. Aqui, o que conta é a alegria. É legal, porque a gente se diverte muito, a gente tem várias brincadeiras, a gente aprende mais, conhece mais amigos e um monte de coisa legal. Na verdade, ninguém fica parado. Hoje, a gente veio pra praia pra se divertir, fazer atividade física, sempre tentando integrar, interagir um pouco mais. Durante duas horas, ninguém ficou parado. Muita gente participou da corrida com um sorriso nos lábios. Ou pegou pesado no treino funcional na areia da praia, com uma paisagem de tirar o fôlego. Ou então, fez como a Leide, que se divertiu pra valer ao ritmo da zumba. A dona de casa já teve depressão e hoje, quer mais, é aproveitar a vida. Passei um ano de cama e, aos poucos, eu fui saindo com medicamento e com terapia, né? Tipo, se movimentar, fazer aeróbica, zumba, caminhada. Tudo isso é ótimo pra quem tem esse tipo de problema. Com a fitinha amarela no braço, a consultora de vendas também não parou um minuto. Muitas vezes a gente deixa de lado um simples abraço, um simples gesto de carinho e a importância com o próximo. Em plenos pulmões, Catarina deixa a sua mensagem. Eu amo a vida! Ai, que lindo! Valeu muito a pena, né? O pessoal saiu de casa mesmo, foi praticar exercício físico e realmente, né, viver um pouco. Sair de casa, sair também das redes sociais um pouquinho, sair desse mundo que a gente vive tão ligado. É bom, às vezes, se desconectar. Não agora, tá, gente? Por favor. Não agora. Agora você fica comigo, você fica com a gente. E agora chegou o momento de conhecer um pouquinho da história dele, Rodrigo Avelino. Cantor e compositor. Nessa quinta-feira vai estar apresentando um super show, né, um projeto, quintas. Já é o show intitulado de Rodrigo, Rodrigo Avelino com vida. Já é agora quinta. Já é agora quinta-feira. Me conta nesse projeto, Rodrigo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, na próxima quinta... Gente, 10 anos de carreira, viu? Vamos apresentar ele. 10 anos de carreira com esse rostinho, tchim, como a gente tava... Gostei dessa parte, né? Fala pra gente, 10 anos de carreira. 10 anos de carreira. Na verdade, eu... Em 2007, eu participei do primeiro festival, então eu conto a partir de 2007. Só que um pouquinho antes, né, eu tinha a questão da composição. Eu não tocava, né, nenhum instrumento, mas já tinha essa questão da composição. Foi aí que ganhei um violão, né, da minha mãe. Ela falou, vou lhe dar esse violão de presente, né? Você queria também. Exato, eu queria porque eu sempre dependia dos outros pra cifrar as minhas músicas, né? Eu já escrevia, né, cantava, mas eu não tocava. Eu disse, não, precisa aprender. E aí ganhei o violão, aí fui olhando um amigo, olhando o outro. Na época, eu estudava no Cefete, então, levava o violão nas costas, no intervalo tava lá. No intervalo, o pessoal, ah, no intervalo. É, no intervalo. Tava lá com os amigos, ia aprendendo, olhando. E, na verdade, o aprendizado, ele é contínuo, né? Até o último dia de vida, a gente vai estar aprendendo, né? E isso é o que impulsiona a gente a buscar mais e mais, né? Rodrigo, fala pra gente esse show maravilhoso. Eu sei que tem vários artistas. Vários amigos. Juntos contigo. São quantos no total? 16. Gente, 16. Todos alagoanos? Todos alagoanos. Gente, 16 artistas alagoanos. Eu vou até anotar, porque eu quero todos aqui. Toda semana, trazer um. Vamos ver se a memória tá boa, né? Mas me fala, são canções suas? O show é todo autoral, né? Todas músicas minhas. E tendo essa alegria, né? Os amigos participando, cantando. Na verdade, nós cantores, geralmente chamamos cantores pra participar, né? E os instrumentistas, né? Eles têm um papel importantíssimo, né? Demais. Fazem toda a cama, né? Pra gente. E nesse show eu tô trazendo também alguns amigos instrumentistas pra participar, né? Então, cita aí o nome deles. Vamos lá. Miran Abes, né? No violão, no cello, né? Sim. Débora Borges e o Júnior Oliveira, no violino. Jack Seton vai fazer violão comigo também. Bruno Palagani. Pois é. Bruno Palagani. Kemerson Lemos, de um piano. Por aí. Mas, gente, é tanta gente... Não fiquem com rádio, tá? Doutor Rodrigo, né? Que depois ele vai fazer uma live no Instagram dele falando o nome de todo mundo. Né? E escolher as canções. É um problema, né? Foi fácil. Foi um problema, porque eu tenho as músicas com filhos, sabe? É uma relação meio de pai e filho, né? A gente já tava aqui, né, Bia? Cleiton e Mara. A gente já tava aqui toda envolvida com as músicas dele. Inclusive, conseguimos aí o clipe? Danil. Né? Já já tem um clipe pra mostrar pra ele, porque você tem um clipe muito lindo, né? Exato. Da música... Lua. Lua. Olha aí, gente. Imagens. Rodaí vai soltando. Fala pra mim como é que foi gravar esse clipe. Foi até uma surpresa pra você. Foi uma surpresa, porque estávamos em Pinedo e no dia do show mesmo, na tarde, finalzinho de tarde, eu levei o violão pra Orla e aí o Fabinho, que é o baixista, inclusive é um instrumentista também que vai participar do show, ele levou umas câmeras e filmamos sem nenhuma pretensão e uns dois anos depois ele me deu esse susto bom, né? Demorou dois anos pra mim. Foi. Eu nem lembrava, nem lembrava. Ele fez algumas imagens. No outro dia, pela manhã, a gente também saiu andando, fazendo algumas imagens e aí ele fez o clipe. E esse clipe tá com alegria, porque já teve pessoas de Goiás vendo o clipe, vindo falar comigo no Instagram, eu não conhecia e divulgando lá também. É uma felicidade, né? E Pinedo dispensa comentários, né? Gente, quem quiser ver o clipe, tá no YouTube, tá? A lua, não é isso, Rodrigo? Lua, lua. Faz o convite pro pessoal te ver. Gente, o clipe, né? Ai, lindíssimo. Então, pessoal, é dia 20, né? Próximo dia 20, agora quinta-feira, dentro do projeto Quintas no Arena, né? Rodrigo Avelino convida. Eu e vários amigos no palco, né? Vai ser uma grande celebração, uma grande festa. Espero que todos possam ir, né? Participar com a gente de tudo isso, né? Toda essa alegria. Instagram, querido. Passar, pra quem quiser acompanhar, a gente só se o Rodrigo, hein? Rodrigo Avelino, underline. No Facebook tá lá, Rodrigo Avelino, né? Eu movimento... Tô movimentando um pouco o Facebook, né? Tenho que movimentar um pouco mais, mas Instagram tô bem ativo, né? Diariamente eu posto alguma coisa, vídeos, tocando. Não só minhas músicas, mas coisas que eu gosto, né? Tento compartilhar também. Ah, jóia. Rodrigo, obrigada pela presença. Agradecer também a Cleito, Bia. Eu que agradeço. Boa viagem vir nessa jornada de vocês, levando aí essa calma, essa energia boa que vocês trazem, né? Né, Jair? Que maravilha. Que bom que chegou aqui, né? Não é? Chegou aqui no Tudo de Bom e permaneça. Obrigada, viu, Mário? Volto mais vezes pra gente conversar. Eu que agradeço. E a gente termina o Tudo de Bom que vai ficando por aqui. Em seguida tem Lauro Lima, Plantão Alagoas. Beijo pra você. A gente se vê amanhã de novo. Combinado? Vamos com música, Rodrigo? Vamos sim. Essa aqui é Cadê Céu. Surgiu de uma ideia do Bruno Palagani. Vamos fazer uma música com um instrumento pequeno. Eu terminei fazendo essa música. E obrigada pela sua presença. Muito eu que agradeço. De onde estou, já nem sei. Quem eu sou ou quem fui, nada é mais. Só quero dizer que eu fui, a falta que vou. Me convidar também, porque eu toco. Sou um homem.